Curioso, né? Esses dias eu coloquei uma seleção na rádio do carro, do meu celular, uma seleção minha. E uma sobrinha começou a cantar junto algumas músicas. E eu falei, nossa, você tá afiada, menina. Como é que você tá sabendo tudo isso, né? Ela falou, ah, tia, essa daí são músicas, né, que... E ela cantando em inglês, uma fofíssima. Aí o meu marido virou e falou assim, e como é que você sabe disso? Porque não é uma música da nossa geração. Aí eu falei, ué, você tá falando com a moça do Rock in Rio. Porque se eu nunca faltei a nenhuma edição do Rock in Rio, eu participei de várias, vários grupos, vários artistas, vários cantores, solos ou de bandas que não necessariamente foram da minha geração, né? Comecei lá atrás com o Queen, mas hoje em dia o quanto que a gente não assiste, que é relativamente novidade. E não é difícil, porque pra quem gosta de música e acompanha, não era difícil apreciar um pouco das músicas que ela tava cantando, tanto é que tava no meu playlist. Mas agora eu já tô aqui começando a matutar o que é que eu vou vestir e levar pro Rock in Rio. Porque não é somente o momento do Rock in Rio. Com certeza eu vou com alguma camiseta, porque como eu te mostrei, eu tenho várias, de quase todas as edições. Algumas até eu customizei, customizei mesmo, camiseta oficial que eu cortei, que eu deixei mais confortável pra mim, porque aí depois eles foram criando outras opções, como por exemplo, antigamente a camiseta vinha até aqui. E eu não gosto muito, eu já gosto mais decotadinha. Então quando eu tirava a parte do barrado dela aqui em cima e deixava como decote em V. São algumas opções, você tem que ter coragem até pra recriar a camiseta oficial do Rock in Rio. Mas pelo menos era uma maneira que me fazia usar com mais constância. E como eu já tenho essa expertise de participar, eu já sei da capa de chuva especial, porque pode acontecer. Eu já sei de roupas confortáveis, porque tem vários momentos que eu sento no chão. Então além da roupa confortável, eu gosto de levar uma camiseta de praia, porque depende de onde você vai sentar, pode estar muito legal ou não muito legal. Inclusive pode até estar molhado, que isso já aconteceu em mais de um Rock in Rio de chover. Mas eu vou te confessar uma coisa, eu tô ficando assim, tá começando a dar borboleta no estômago. Porque se tem uma coisa que eu gosto, que eu gosto muito, é de ir ao Rock in Rio. E como eu participei de todos, eu tenho assim uma plena noção que muitas coisas foram melhoradas, facilitadas. O acesso internamente, a cidade do Rock tá cada vez mais confortável. A diversidade das pessoas, a gente fica sentada, abalada, olhando. E naquele dia que eu escolhi ir, eu sou uma das primeiras a chegar e quase uma das últimas a sair. Porque a gente reconhece algumas coisas que são benefício pra você não se pôr em risco, pra você não entrar no tumulto. E penso também que em 2024, eu vou fazer 65 anos, quantos anos mais será que eu consigo ir no Rock in Rio? Acho que muitos, né? Porque o dia que eu não tiver muito legal pra ir sozinha, muito confiante, eu não vou sozinha. Mas eu digo sozinha assim de você não estar com uma pessoa específica, né? Pra que tenha cuidado com você. Eu vou com uma amiga que é minha parça de Rock in Rio há muitos anos, como já foi com o filho, como já foi com o marido, como já foi várias vezes, né? Mas porque eu não perco. Então, se eu não perco, alguém pra reunir sozinha, alguém acaba indo comigo. Mas a minha parça aí que dá uma super solução, é a mesma de vários anos já. Vários anos de Rock in Rio. E nós vamos, já temos, todo ano que eu vou, agora 24, como nós temos Rock in Rio a cada dois anos e o próximo será em 26, eu já saio de lá engatada pro próximo. Então, eu sempre sou uma das primeiras a escolher, a comprar ingresso, compro ingresso mais em conta. Então, é um conjunto de oportunidades aí que você deve olhar bem as regrinhas pra você não se perder. Inclusive, o que pode levar na sua mochila e ir preparada mesmo pra passar um pouco de calor. Quando começa, pro final já não tá tão quente assim, sem contar que já aconteceu algumas vezes de chover. Mas não atrapalhou em nada. Lógico que sem açúcar é melhor, mas como você fica espertinha, já leva o bonézinho que você põe a capa em cima, o boné não deixa escorrer no rosto. E você vai acompanhar, né? Leve alguma coisa que te esquenta, põe por baixo da capa que molha. E aí, dali, você vai. O céu é o limite. E este ano eu vou, vou ficar dez dias no Rio de Janeiro. E desses dez dias, eu vou dois dias em Rock in Rio. O que a gente faz nos outros? A gente curte o Rio de Janeiro, né? E descansa, porque é uma maratona o dia do Rock in Rio. Tanto é que a gente escolhe os nossos artistas, o dia que nós vamos participar, em função disso, de ter um respiro, porque senão você fica emendando um dia no outro, você fica exausto. Que não é uma coisa que a gente queira que aconteça, né? E é isso aí. Você vai no Rock in Rio nesse ano? Você tem alguma ideia de como funciona? Se você quiser de uma dica boa, faz um contatinho aqui embaixo. E aproveita, deixa o seu joinha, né? Porque isso contribui bastante com o nosso vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque eu vou trazer informações do Rock in Rio ao vivo. E tá quase chegando a hora. Enquanto eu não vou, eu deixo um beijo no seu coração. E fique certo que eu vou, mas eu volto. Até mais.